Olá galera, ó, mais um dia hein, mais um sábado, ó, chegando aqui no sítio, hoje é diferente, o vídeo de hoje é diferente viu, o vídeo de hoje é mostrando aí a vocês como é que é o dia do sábado viu, isso aqui é rotina, sábado e domingo, tem a obrigação de vir aqui no sítio fazer uma raçãozinha para os bichos viu, é, é assim, a corteira está fechada, mas o cinegrafista vai abrir ali para o cadeado para a gente entrar aí e fazer mais um vídeo aqui no sítio, ó, mais bonita, tá vendo, aí nós estamos aqui, vamos fazer um, porque no sábado, toda a semana né, semana de segunda a sexta a gente tem um vaqueiro aqui, aí tem um vaqueiro que fica aqui de segunda a sexta, no sábado e domingo, aí eu tenho a obrigação de vir, aí eu venho, fazer ração, é, moer ração e colocar aqui para os animais, com as novilhas que eu tenho aqui, uma vaca pareida, aí eu tenho que vir, ok? E a vida continua, aí eu vou mostrar para vocês como é que é, como é que a gente vai fazer lá o moído, fazer ração, colocar para os animais, e isso aí é a rotina viu, do sábado e do domingo. Vamos subindo, estamos subindo, ó, estamos chegando, olha os anus voando, anus preto, ô rico, estamos chegando no sítio, rico, rico, olha, os bichos estão todos aí, esperando, esperando aí para fazer a ração deles, chego já aí, fazer a ração, a ração para eles. Oi, cadê o cinegrafixa para gravar, para filmar, fazer o vídeo? Olha que égua, famosa viu, olha o cinegrafixa ali devagarzinho por ali, olha, coisa linda. Tem gente paridinha agora há pouco, essa aí, olha, aqui é assim, pode falar ali, pode falar aí. É, olha, um dia a dia é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um raqueiro aí que toma conta. Agora, sábado e domingo, é comigo, velho. Pô, o cadê é quente. Tem que ser assim, a rotina é essa. Valeu? Tô. Pai, eu tô botando um boi, tô botando um boi, pai. Pai, eu tô botando um boi aqui, não é, pai? Tira assim. Tem falta chegar porque aquelas vó quebradas ali, ó. Mas elas vão chegar também, ó. Se o caba chega perto do torolho aqui, ó. Tira a foto. E aí, Henrique? Ô, Henrique. Ó o vaqueline novo, ó. Vaqueline novo, ó. Eita, diga assim. Jóia. Tá no sítio de quem? Inés. É, tá mais quem? O meu pai. Isso, cadê a égua? A égua tá onde? Tá ali. Olha ela ali, ó. É, ó. Tá vendo? Show? Jóia, isso é o quê? Cagacela. Cagacela, isso mesmo. Valeu, Henrique. É, galera. Esse aí foi mais um vídeo, viu? Oi, oi. Foi mais um vídeo aí. O que eu fiz? Oi. O que eu quero? Mostrando aí a vocês como é que é o dia-a-dia, viu? O dia-a-dia. Na zona rural, no sítio. É uma coisa boa, viu? É assim, a mulheração. Tá ali, ó. Bicho tudo comendo. Barriguinha cheia. Ó. Coisa linda. Quer partir, mas não parta, não. Show, pai. Tome, Carlinho. Aí é o cinegrafista, viu? É o cinegrafista. Pronto, galera. Valeu, viu? Valeu. Vocês viram aí como é que é o dia-a-dia aqui no sítio. Depois eu mostro mais. Valeu. Um abraço. Show. O que é o dia-a-dia aqui no sítio? 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 Obrigado.